Fala aí galera, o que que tá falando é o Leo? E nesse vídeo de hoje teremos uma gameplay de Dragon Ball Zorco Battle E dessa vez pessoal, vamos fazer finalmente os summons aí do sétimo aniversário Então a espera finalmente acabou Então estamos aqui justamente pra aproveitar isso Então os descontos, padrão aí né, da versão global E vamos se aproveitar justamente disso Pra ver o que a gente consegue arrumar aqui nesses dois banners Belíssimos né velho, primorosos Certo? Então é isso, sem enrolação Consegui chegar aí com quase 1800 Dragonstones Nesse período aqui né, nesse momento Aí antes de fazer os summons Foi até mais do que eu esperava conseguir Mas eles foram bem generosos aí né E eu procurei também adiantar várias missões que eu poderia fazer Então estamos aqui apostos já com essa ótima quantidade também Então vamos que vamos, começar aqui pelos God Boys Sem muita preferência, só por estar aqui na frente E é isso, vamos ver o que a gente consegue agora dessa grande celebração Então começando aqui Com o Tejihan e Chaos Já um bom indício Vamos ver o que aparece Coro de Morida Perfeito E dentre as opções que temos aqui Vamos ver qual que o jogo selecionou aí pra mim Muito bem Então iniciando aqui com o Kui Já temos o Godita Godita STR Então card aí que serve Com certeza Mais uma copiazinha aí pra ele Aproveitei até pra Dar uma relembrada aí né Em como é que tá o Investimento dos cards E esse daí tava com duas Agora é a terceira Faltando aí apenas uma Tivemos o Goas Também já tá no máximo E aqui o Vegeta Que também já tá aí no esquema Ih vai ter um outro Olha só Então foi bem vantajoso aqui esse primeiro sumo Com o Goku físico Então Pelo menos O card do Godita aí já tá Com a sua evolução aí Meio que garantida Ó Os três tudo Aí no máximo Então beleza Começando com o LR Já tá bom Vamos Pra segunda etapa E O que temos? Temos o Whis Apenas Vamos ver se Opa Tem uma fusão Então Beleza Investido Blue Aí aqui né Tipo são sete possibilidades Com o Vegito Blue Vamos ver se tem uma surpresa do Whis Não Só o Vegito Blue mesmo Então mais um card LR aqui na jogada O que não é muito difícil né Tendo em vista que São vários deles que estão Aqui na Na barca Mas Vamos ver qual que vai ser aqui Temos um Vegito Blue Ok Esse daqui acho que dá até pra usar ainda Tranks E temos O Vegito Até fiquei aqui Nossa era o Godita de novo? Não Vegito Esse aqui já não serve Esse já tá Aí 100% E temos Esse Goku Que eu já consegui Várias e várias vezes Esse cara Deve tá Se tivesse um rank aí Ele tava lá na frente Beleza? É o Vegito ali Acho que ainda dá pra utilizar Então aqui Não valeu A animação aí Do Vegito Blue Então vamos pra Terceira etapa Aí do desconto E temos Vegita Ah mas teve Vegito e Kuririnha Acho que não vai dar Jogo não Ah deu Beleza Então super Vegito Acho que ele só não dá rock and roll Quando vem o Vegita com Kuririnha Apenas os dois Então não teve mais gente ali Acho que Quebrou essa Essa maldição aí Então vamos lá Mais uma Mais uma fusão Mais um card Feature garantido Vamos ver Qual que vai ser Uma surpresa Ah o Freeza Beleza Show de bola Show demais Card aí que Tava na dependência já Desde os downloads Que eu não consegui ele Então Já garantido Super importante Isso pessoal Muito legal Agora Já valeu aí Quase que 50% Falta Outra metade aí Obviamente que é o card novo né Então Joia E vem um Gohanzudo ali Que Não sei se dá pra usar Talvez dê Porque não apareceu aqui Então Deve tá Aí na Na possibilidade aí De evolução Então o Freeza aqui Impecável né Show de bola E vai Contribuir muito bem Pra questão aí De É Evolução dos links Dos Freeza né Vou fazer um pacote aí De cards do Freeza Pra trabalhar nisso Então muito bem Vamos agora pro gratuito Vamos ver se tem alguma Uma coisinha aqui no gratuito Bom Veio Toda uma turma aqui misturada Rainbow Então Não sei Aparentemente Normal né Agora Depois de ter vindo Card Feature Em 3 Nas 3 etapas Acho que esse daqui Vai ser mais Mais suave Então vamos ver Acho que só o garantido Mesmo né Já teve o primeiro Lá com 4 SSR 4 ou 5 Sei lá É Aqui vai Vai ser pra compensar E ver a Zangia Acho que Zangia é o cardzinho que dá pra usar Aí também Beleza Então Fechamos aqui Essa etapa Dos descontos Já com alguns cardzinhos LR Aí na conta Mas Vamos Vamos seguir aqui Vamos puxar Mais um É Uma sequência aqui do Da rotação Dos God Boys Vamos que vamos Bom Não veio ninguém aí Que Tem relação Acho que esse daqui também Vai ser mais Normalzinho Vamos ver E Começando aqui Pelo Zarbon Vários Baba Points Aí né Padrão Pelo menos que não tem muito Destino né Pros Baba Points Poderiam dar uma Revigorada ali Na Na lojinha Ficar só comprando item E medalha Não Não dá não E só o garantido De novo Esse doidão aqui Caramba Esse foi zoado 50 Dragonstones aí Pessimamente Aproveitadas Vamos Torcer aqui Pra que as Outras etapas Vê um pouquinho melhor Também Vem uma Composição ali Né Meio nada a ver Apareceu o Rainbow Mas Sem muita confiança Também Será que essa rotaçãozinha Vai ser Vai ser Fajuta É É Ninguém Merece Né Bom Vamos ver se aparece aqui Alguma surpresa no meio Né Ah Supremo caiu Bacana Aí também O Lançar também é isso, como vai ser um volume muito grande de Summon... Vamos subir! De novo esse maluco. Achei que ia dar o fake-out e me enganou. Ah, Margarita. Show. Também legal. Não tinha ela. Tá vendo? É isso que eu acabei de falar. Às vezes vem uns cards aleatórios aí que... que saem pra você. Então, bacana. Esse card do céu aí também é a tranqueira das grandes. Mas vamos pro gratuito. Vamos ver se agora pega aquela mística do summon gratuito. É 17 e 18. Vai dar legal. Fusão. Beleza. Super Vedito. Aí também tanto faz, né? Super Vedito, Vedito Blue. Vai dar basicamente da mesma, né? Quase. Então, vamos ver qual que vai ser o principal aqui. Pô, já pensou fechar essa rotaçãozinha aqui com os God Boys? Ah, não. Vem mais um Godita. Então, abemos Godita 100%. Então, empatou aí com o... O Vedito. Os dois agora estão no máximo. Espera agora o Axiom's Awakened deles, né? Vamos ver aí se no... Daqui a um ano, vamos marcar aí. É. No JP, vamos saber antes, né? Se vai ter o Axiom's Awakened deles no próximo aniversário. Tá? E o Gohan... Ah, o Gohan e Piccolo, né? Ah, e da hora também. Outro card que eu não tenho. Não consegui desde lá do... Do sexto aniversário. Então, tá aqui garantido também. E o... O Godita já... Aí no caminho... Do 100%. Tá? Então, vamos dar uma... Um talento aqui no banner do Super Saiyan 4. Que... Aparentemente, tá mais calibrado, né? Ainda pelo fato de eu ter conseguido já o card do Freeza. Já me dá mais uma tranquilizada aqui em relação aos God Boys. Mas, vamos dar uma focada aqui no Super Saiyan 4 agora. Então, vamos lá. E... Majin Buu 18... Não vai dar jogo, não. Começando aqui os descontos do Super Saiyan 4. Vamos ver qual que é a jogada. Ah, Freeza. Não serve. A hora que os caras dão a maximizar o Wicca nesse Freeza aí, vai ficar o bicho, hein? Porque é um card que... Surpreendeu bastante quando chegou. Aí, claro. Ficou, né? Ultrapassado e tal. Mas tem um... Tem um potencial aí. E o garantido card do Bios Int. Nossa, o que teve de gente que caiu no bait do Bios LR não tá escrito, né? Mas, deu aqui Bios Int. E não serve nenhum, nenhum outro. Vamos pra segunda etapa. Vamos ver se... Caprichar aqui um pouco. Opa, que beleza. Pronto. Caprichar mais que isso é impossível, né, meus amigos? Com a fenda aí do Goku Black nos garantindo os bichão aqui já na segunda etapa do desconto. Meio difícil acontecer isso, hein? Faz tempo que não rola aí no descontinho. Bom, você não vai me enganar. Não vou cair nessa. Pode sair fora. Tá aqui, ó. A dupla certa que a gente tá buscando dos Super Saiyan 4. Então, show. Pô, melhor que isso é impossível, né, velho? Segunda etapa aí do desconto. Já garantindo essa belezura. Olha só aqui. Nossa, espetáculo demais. Tá doido? E back to back. Ali deu uma sequência de LR. A dupla lá do... Madembo Saga e a dupla do Super Saiyan 4. Vai segurando. Então, vamos ver aqui com quem que a gente fecha essa história. Tite. Cardinho da Tite. Acho que dá pra usar, será? Cardinho da Tite não dá não. Já tá... Já tá no jeito aí. Mas... Dane-se. O que importa são esses doidão aqui. Nossa, agora... Agora ficou chique, hein? Já garantindo esse... Essa duplinha aí. Show. Então, não tem... Não tem conversa, velho. Vamos lá. Vamos terminar, óbvio, né? Vamos seguir aqui. Terceira etapa. Agora é só correr pro abraço. 17 e Vegeta. É, não rolou fusãozinha, não. Vamos ver. Também, é... Não dá pra esperar muita coisa. Depois de... Já ter garantido o cara de novo. Aí, veio a Mai. Então... Tem que dar uma segurada aí também, né? Não é... Não é festa. Não é Natal ainda. E... Vamos fechar com o Kei. Ah... De novo esse Goku. Puta vida. Card antigo que só. Tá louco. A Mai ainda dá pra usar? Caramba. Então deve estar voltando só essa cópia. Beleza. Então vamos pro gratuito. Vamos ver esses gratuito aqui. Vem... Parrudo. Hum... Vegeta. Fusãozinha secreta. Não, mas... Não, mas... Coria deu a lhe dar. Então... Ah, e Kamehameha prolongado. Tá certo. Então temos esperança. Aqui nesse Summon. Vamos ver. O que que ele me reserva. Ah, cadê? Caridinho da Pan. Qual que vai ser? Ah, tá. O Int, né? Beleza. Também 100%. Em time. Aí em tempo. Pra aproveitar o seu Eximus Awakened. Agora, na medida. Fechando aí 100% também. Vai ser o caminho, né, velho? Vai ser o... Eu até tinha imaginado isso. O roteiro aí do que foi... De novo esse cara. Do que foi o sexto aniversário. Que eu fui deixando um card atrás do outro. 100%. Tá ligado? Foi vindo na sequência. E quem tava pelo caminho. Foi ficando... 100% aí também. Então, esse daqui já garantido. O Godi tá lá do outro. Também. No mesmo esquema. Então, impecável. Beleza? Então aqui. Todo mundo já. No jeito. Só buscar a evolução. Desses caras. Problema aqui, ó. São esses dois. Esse daqui já veio. Copia inútil. Tá? E esse doidão aqui agora. Mas, pra empatar. Pra a gente ficar equilibrado aí. Como o Thanos ensinou. Então, o equilíbrio. Vamos fazer aqui mais uma rotaçãozinha. E fechar aqui essa conversa. Beleza. Aparentemente nada. Tá. Parece que vai ser normalzinho. Vamos ver. De repente tem... Alguma... Alguma surpresa aqui no meio. Vamos até ser mais dinâmico nesse. Porque não tá... Não tá prometendo muito... Muito jogo, não. É. Só baba points. E vamos fechar com o Goku Kaioken. Que eu acho que nem serve mais, né? Não, tá 100%. Não, tá 100%. Tá vendo? Então... Esse daqui... Desconsidera. Vamos... Bom. Pra esse conjunto aqui. Que não quer dizer nada também. Certo. Aparentemente nada, né? Vamos. Seguir também na... Ah, veio o Gohan. Não serve. Já deram até com ticket. O caramba esse card aí. Gotenks também. Não serve. Eita. Gotenks não serve. Mas esse com certeza serve, né, velho? Olha, já... Já garantindo uma copiazinha. Eita. Até as palavras estão sumindo aqui. Vai vendo. Sem dizer absolutamente nada no sumo, hein? E ainda... O Kaioshin vai ter outro. Ah, esse Kid Buu aqui. Nossa, esse é zoado, hein? Esse é feio. Olha só. Gohan, Gotenks, a dupla. Kaioshin, Kid Buu. 5 cards SSR. Eita, nós. Agora os próximos dois vai vir... A tristeza só, né? Mas... Olha só. 3 inúte. A copiazinha aí já garantida... Pro card dos Super Saiyan 4. Que beleza, né, velho? Aí é bom que também já libera nós, né? Depois a gente só foca no banner dos God Boys. E aí, quando... Garantir eles. É que estamos aí na confiança, né? Que vamos conseguir. Aí, depois fica suave. Então, veio Dita e Caos. Não deu fusão. Não deu Corridorida nem nada. Mas... Vamos lá. Vamos finalizar aqui. E pegar o gratuito. Masked 100. Acho que Masked 100 dava pra usar, hein? Vamos ver ali depois se... Aparece pra trocar. Mas acho que dá pra aproveitar. Não lembro agora. Ok. E vamos fechar. Porra, de novo esse cara, velho. Cacete. Tem um monte de SSR aqui. Não, dá pra usar assim o Masked 100. Beleza. Mas porra, esse Goku aí tá perseguindo já. E o gratuito? 17. E Goten. Não quer dizer nada. Deu um emãozinho. Então vamos ver o gratuito. É sempre esquisito, né? O sumo gratuito. Acho que não vai ter nada, não. Vai ser pra despedir mesmo. É. É o da saideira. E o último... Tranks Tech. Nossa. Zoado. Não dá nem pra ver se serve ou não. Porque não... Tem como trocar, né? O cara do sumo gratuito. Mas... Fechamos aqui com um saldo muito bom, hein? Dos... É... Super Saiyan 4. Então garantindo aí ele. Já com uma cópia. Só nessa... No desconto. E na outra rotação. Então melhor que isso. Impossível, né? Meus amigos. Então aqui o banner do Super Saiyan 4. A gente já fica mais... Tranquilo, né? Fica mais sossegado. Porque... Já o objetivo foi atingido. Certo? Aí depois é só buscar melhoria e tal. Ah, o card do Super Saiyan 4 do VT tá faltando uma cópia. Ah, tem uns UGT aqui que dá pra trabalhar também. Certo? E aqui esses dois não tem cópia nenhuma. Então qualquer coisa é muito bem-vindo. E o Sincheron, apesar de não ser exclusivo, é o bicho da goiaba, né velho? Então vamos focar os esforços depois nos God Boys. Porém, por esse vídeo é isso. Tá certo? Eu peço aí pra vocês comentarem. Se ainda não fizeram, deixe aí o seu resultado. O que você conseguiu. Quanto que você investiu. Se foi doidão a full, né? Com mil, mil e quinhentos, duas mil dragonstones. Seja lá quanto. Mas se você conseguiu aí o seu objetivo. Né? Aquilo que você buscava. Então comente aí. E vamos que vamos. Vai ter outro Summons. Vamos voltar aí. Vai ter aí comentários dos diversos tipos, velho. O negócio vai render bastante. Então, quanto a isso, não se preocupe. Porém, desse vídeo é só. Vou ficando por aqui. Encerro com esses Summons aí. Belíssimo já pra matar essa sede aí. Nessa vontade de gastar essas dragonstones. Que a gente vem focando desde janeiro, né? Basicamente. Então, é isso. Tá certo? Então, espero que tenham gostado. E também, se gostarem. Não se esqueça de deixar aquele gostei. E se inscrever se não for inscrito no canal. Então, eu vou ficando por aqui. Falou. E até a próxima.